Ok, ok, finalmente no TV Fama você vai conhecer agora o verdadeiro amor da Paula Fernandes, da cantora. Olha, dizem que o cara é bonitão e é bom de boca. Veja! Hoje o TV Fama descobriu o responsável pelo belo sorriso de Paula Fernandes. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer. É Henrique, ele é dentista. Mas Henrique não é apenas um dentista, não é Paula? É namorado novo, é lindo, né? A cantora conta que o casal já está junto há alguns meses. Ainda bem com a sede em cima da Paula? A landa do certo, tá ótimo. Cabeça boa. A Morena vive bons momentos na vida pessoal e na profissional. Recentemente ela participou de um show de Taylor Swift. A musa brasileira e americana tinham gravado um dueto, mas ainda não se conheciam pessoalmente. Ela declarou que estava super ansiosa para te conhecer no dia que ela te conheceu. Como é que foi? Foi muito emocionante para mim. Ela foi me visitar no camarim e nosso encontro foi uma coisa indescritível, assim, sabe? Cantar com ela também, ela me deixou muita vontade. E no final, gente, ela fez uma coisa que eu não esperava, né? Ela me levou lá para frente do... Tinha uma extensão do palco, assim, ela me puxou. Mas a comunicação entre as musas não deve ter sido muito difícil, não. Eu não falo bem inglês, mas canto inglês, por incrível que pareça. Taylor parece ter deixado Paula com a melhor das impressões. Ela é digna, ela é, assim, uma estrela mesmo. Eu fiquei muito impressionada, porque eu já conheci o talento dela, mas a pessoa dela realmente é muito especial. Vem uma nova parceria com ela? Ué, se Deus quiser, eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento e será muito bem-vindo, independente do que seja. Tchau, tchau.